Bom dia a todos, todos os deputados, deputadas, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputada Verônica, todas as assessorias, a todos que nos assistem pela TV Alerj, bom dia a todos, mas, havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, conforme edital de convocação, passemos ao item 1, que é o bloco de projetos sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O projeto número 1 é o PL 2951 de 2020, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela legalidade em discussão, saudando a presença do nobre deputado, vice-presidente da comissão, doutor Serginho. Bom dia, meu irmão. Item 1 em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Mink. Era só uma observação que não vai alterar. Nós temos uma lei de 2020, que é a 8-9-5-1, ela dispõe sobre a ferramenta e obrigatoriedade profissional de fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, UTIs. A ideia é semelhante, mas essa aqui, ela fala nas maternidades públicas, quer dizer, o princípio é o mesmo, mas o local que ela quer que essa permanência seja obrigatória é outra. Então, não vejo assim maior óbice em prosseguir a tramitação. Então, vou acompanhar o vosso parecer. Parabenizando. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a pergunta, como estão, aprovado. Saudar aqui a deputada Marta Rocha pela sensibilidade do projeto. De fato, sei que a carreira, a categoria, aclamou e tem ali a simpatia do Conselho. E, sem dúvida nenhuma, uma prestação de qualidade para a população. Parabenizar a deputada Marta Rocha. Presidente. Pois não, deputado dos povos. Pela ordem. Presidente, eu gostaria que, V. Exª, se pudesse, já que o senhor está relatando, porque eu tenho que conversar com o senhor aqui publicamente, o senhor trouxesse para o seu relato o projeto que está na pauta de número 46. Estava conversando com o Fernando aqui agora. É um projeto de minha relatoria. Vou retirar de pauta, porque há um erro material no parecer. Então, eu vou retirar de pauta não só esse, como o 47 também. Presidente, eu queria só lhe lembrar... Nem sei que projeto é, espera aí. Eu queria só lhe lembrar... Deputado Luiz Paulo, há um erro aqui da menção que a gente faz ao outro PL, mas eu acho que a gente pode, em conjunto aqui, elaborar para não dar mais demora à tramitação, a gente fazer um parecer aqui a quatro mãos e dar seguimento. Então, eu não vou retirar de pauta o 46, não. Inclusive, se a gente avançar um pouco, a gente faz a inversão para discutir a matéria hoje ainda. Eu queria lembrar, Vossa Excelência, que dois projetos foram apresentados por mim. Um é o regime especial tributário, que tem um segundo projeto que acompanha esse primeiro, que é quando vai detalhar, definir a questão do devedor quanto mais. que este é um projeto que faz parte daquelas conversas que já tiveram com o presidente, com o planejamento, com a fazenda. E o segundo é o do IPVA, de aviões e embarcações, para ele tramitar, aguardar a reforma tributária se concluir, para logo em seguida a gente botar em pauta para não perder o princípio da anualidade. Porque a reforma tributária, possivelmente, a emenda constitucional vai promulgada no início de dezembro. Então, vai ser assim uma corrida com o tempo. Isso é só esse alerta. Em relação ao PL do devedor quanto mais, a sugestão de Vossa Excelência, para que possamos incluir em pauta agora ou aguardar também? Não, a gente traz o segundo, aguarda mais um pouquinho, a gente manda para a fazenda olhar, para depois ver as emendas, etc. Até porque a gente já discutiu com os técnicos do planejamento, da fazenda, eu, inclusive, participei em algumas oportunidades desse diálogo. Tá bom. Então, vou manter o 46 e a gente elabora o parecer em conjunto. Passo ao item 2 da pauta. É o PL 5793 de 22, de autoria... Saudar o deputado Fred Pacheco, bem-vindo. PL 5793 de 22, de autoria da deputada Rosane Félix, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o dia do louvorzão da 93FM no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o parecer é pela juridicidade com emenda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 3 da pauta. PL 105 de 23, de autoria da deputada Franciane Mota, que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo tetra-hidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade, pelo Poder Executivo, nas unidades de saúde pública, estadual e privada, conveniada ao Sistema Único de Saúde, SUS. No meu parecer, é pela anexação ao projeto 3019 de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink. Sr. Presidente... Em discussão. Sr. Presidente Constitucionalista Rodrigo Amorim, concordo com o vosso parecer. Coincidentemente, ontem, eu falava no plenário, com vossa excelência, que o projeto ao qual esse foi anexado, esse nosso projeto, ele foi ao plenário, recebeu emendas, e vossa excelência é o relator. E nós conversávamos que o deputado Tande, presidente da Comissão de Saúde, quando ele foi à pauta, apresentou uma ideia que me pareceu interessante, a vossa excelência também, de tratar esse assunto semelhante aos outros produtos que vão para o SUS, ou seja, nem privilegiando, nem restringindo. E outra coisa, eu verifiquei, eu estava citando em debate, a lei sancionada pelo governador de São Paulo, mas depois eu verifiquei que 18 estados da federação têm essa lei. Então, nós que fomos pioneiros na lei... Ainda não temos. Ainda não temos. Então, só pedir para vossa excelência avançar, com o parecer sobre as emendas de plenário, dentro dessa linha do Tande, que me parece muito adequada. Fico com o compromisso aqui de incluí-lo na próxima sessão. Me dá uma parte. Por não, deputado Luiz Paulo. Deputado presidente, eu tive há uns 30 dias atrás, com o deputado Munir, visitando... O deputado Vitor Júnior presente, seja bem-vindo, meu irmão. Tome assento conosco aí. Aleluia, aleluia. Aqui, olha. Muito, muito. Deputado Mique, tem uma cadeira aqui? Senta aqui conosco. Eu sou sempre um verificador de presença. Se vossa excelência se sentir mais à vontade do deputado Mique, ou da deputada Verônica, mas também aqui do lado do deputado Serginho também. Vai sentar aqui no bloco de Niterói, aqui do meu ladinho. Está certo. Bancada de Niterói unida. Viva Niterói. Desculpa, deputado Luiz Paulo. Mas eu fiz uma visita lá com o deputado Munir, a prefeitura de Volta Redonda, gestão do prefeito Neto, que já aplica esse dispositivo, inclusive para tratamento de idosos, que está em pleno funcionamento. Quando a gente está falando de outros estados, pelo menos da prefeitura de Volta Redonda, eu constatei... Puxos Búdios igual, deputado Luiz Paulo. Saudar a presença do deputado Serafine. Saudei o deputado também da bancada de Niterói aqui. O deputado Serafine olhou de cara feia ali, que eu excluí da bancada de Niterói. Só faltará de boa. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado Flávio Serafine. Deputado Filipinho Raves. Deputado Mique, oportuno a colocação de vossa excelência. De fato, vossa excelência entende mais das discussões acerca da temática do que eu. Mas me parece, pelo menos num apanhado aqui, numa memória do que tramita no âmbito da CCJ, me parece, salvo o melhor juízo, deputado Mique, há uma discussão em torno do tema sobre a legalização, flexibilização de lei antidrogas, que não nos cabe, inclusive. Isso é uma pauta federal, embora tenha alguns projetos tramitando e impondo restrições, sanções administrativas e tudo mais. Mas essa primeira leva de projetos é no que diz respeito à flexibilização da lei antidrogas para o uso recreativo e tudo mais. Há um conjunto de projetos tramitando nessa seara, um tema absolutamente polêmico, mas que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Há um segundo bloco de projetos, sendo o principal deles esse que é o objeto do presente parecer, de autoria do deputado Mique, o mais antigo, inclusive, que fala sobre a questão medicinal. Há uma controvérsia, inclusive, faço aqui uma alusão a uma discussão recente na Câmara Municipal, sobre a terminologia de maconha medicinal, cannabis medicinal, ou simplesmente o princípio ativo. Também tem um cunho ideológico, mas em tese apartadas... E o meu é cannabis medicinal. São apartadas essas discussões, que eu até me fili, vai ser objeto de emenda minha no plenário e tudo mais, mas é uma discussão de nomenclatura. Eu jamais vi na área médica esse rótulo de maconha medicinal. É porque o projeto da Câmara Municipal tinha originalmente esse rótulo. O rótulo na área médica e o título dos medicamentos é sempre cannabis, nunca maconha. Mas tem essa polêmica. São coisas distintas. E o terceiro bloco é a questão do plantio no território do Rio de Janeiro. Também é um outro campo de discussão, porque você pode autorizar a utilização medicinal, a utilização medicinal, a prescrição, inclusive, no SUS, mas impedir a plantação no âmbito do Rio de Janeiro. Presidente. Também é uma outra gama de projetos que tem essa temática. Deputado Luiz Paulo. Eu acompanho esse tema muito de perto, até porque fui relator aqui na CCJ do primeiro projeto do Carlos Mink. Então, eu tive que me debruçar sobre esse assunto. Sobre o plantio da maconha, da planta maconha para fins medicinais, não nos compete legislar. Isso tem que ser legislação nacional. Eu discordo, deputado Luiz Paulo. Tem um dispositivo constitucional, por exemplo, que impede a fabricação de armas no Rio de Janeiro. Sim, querido. Por mera deliberação do legislador estadual. Mas aí é diferente. Bom, eu estou dizendo a minha interpretação. Se a V. Exª permite uma parte, entendo que não seja objeto de um PL, mas de um projeto de emenda constitucional, seja estabelece critérios no âmbito da Constituição do Estado, impondo restrições ao cultivo, plantio, de fabricação de qualquer produto que seja. Eu acho que a gente tem que andar para e passo. A questão do plantio ainda passa por uma grande polêmica nacional. Perfeito. Nacional. O uso não passa por mais polêmica nenhuma. Tanto é que a gente se inscreve na NS e importa. Sem nenhum problema. Perfeito. Evidentemente, com prescrição médica. Então, eu acho que a gente devia primeiro resolver esse tema que não há controvérsia e não misturar com os outros. E os outros a gente vai... Vou fazer uma sugestão de encaminhamento aqui da gente trazer o projeto original do deputado Mink, que fala muito especificamente sobre a questão medicinal. Obviamente vai ter uma polêmica ou outra em relação à terminologia ou coisa parecida, mas que não é discussão aqui da CCJ, vai ser uma discussão de plenário. A gente libera o projeto da CCJ, vai a plenário, recebe eventuais... Presidente, me permite. O projeto esteve na CCJ, recebeu o parecer de vossa excelência, já foi ao plenário, recebeu emendas. Ah, já recebeu as emendas. Agora o que cabe é o vosso parecer sobre as emendas de plenário. E aí que na discussão das emendas de plenário, que o deputado Tande falou, olha, por que não seguir a linha do SUS? Então a discussão é, dentro da linha das emendas de plenário, é um projeto exclusivamente de saúde e com o nome Cannabis Medicinal, que não menciona o plantio. Fica... Idêntico ao que foi aprovado em 18 estados. Se não me engano, tem emendas sobre Cannabidiol e não Cannabis. Enfim, é uma outra discussão que a gente vai traçar aqui. A senhora vai dar uma parceria de emendas. A gente vai traçar aqui. A gente vai traçar aqui. Fica o compromisso, então, em no máximo uma ou duas sessões, no máximo na segunda sessão, ainda esse mês, da gente trazer, e o compromisso também de diligenciar junto à presidência para que coloque em pauta o mais breve possível, uma vez ultrapassada a discussão na CCJ. A questão do plantio ou não não é um problema nosso, porque os projetos são de emenda constitucional, então vão ser discutidos em outra seara. E esse projeto nosso... E a gente libera logo a segunda. Esse assunto só faltava. Combinado. Fechado. Calma. A gente tomou quatro gotinhas? Então está zen. Então, combinado, deputado Mim. Vamos para o item 4 da pauta. Ah, não, não. É o parecer ainda do terceiro. Todo mundo ri porque tomou quatro gotinhas de Cannabidiol. Rivotril vende aos quilos e ninguém ri. Rivotril pode aos quilos. E o americano se vicia muito e é analgésico, né? Também. E ninguém fala nada. Então, esse projeto, o item 3, que é a anexação ao projeto 3019, após a fala do deputado Mim, que não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto está anexado ao PL 3019 de 2020, que virá a pauta nas próximas sessões. Passemos ao item 4 da pauta, aos projetos de relatoria, deputado doutor Serginho, é o PL 131 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino a adotarem o sistema de diploma digital, disponibilizarem gratuitamente, em primeira via, uma versão do diploma impressa aos discentes que assim o solicitarem. O projeto estava em vista, retornou com a vista e o projeto vai para a relatoria agora para emitir parecer. Deputado doutor Serginho. Presidente, o meu parecer inicialmente era pela constitucionalidade. A vossa excelência trouxe um voto vista com opinamento pela constitucionalidade, com emendas, que avaliando aqui, são emendas que aperfeiçoam, inclusive, o projeto. Eu não vejo nenhum óbvio se deu absorver o voto de vossa excelência para não haver divergência. Pela ordem, presidente. Perfeito. É pela ordem ou para discutir, deputado Mim? É pela ordem. Deputado Carlos de Mim? Não, é porque eu gostei do deputado Serdinho, o relator doutor Serdinho, que fez um parecer absorvente. Absorveu as emendas. Tudo bem. Mas, então, o que eu queria perguntar a vossa excelência, presidente constitucionalista Rodrigo Amorim, é o seguinte, eu tenho um projeto muito semelhante. Eu posso pedir vistas ainda? Perfeito. Tendo a vossa excelência pedido já visto? Perfeito. Por uma única sessão. Inclusive, quero dizer que eu acho boas as suas emendas. Eu só quero ver se esse projeto meu anterior, se ele é idêntico ou não, é semelhante ou não. Só a verificação. A boa iniciativa do deputado Canella, apenas fazendo essa distinção e agradecendo aqui ao relator, sobre a questão de diploma, diferenciação entre diploma e certificado de conclusão, porque diploma... São coisas diferentes. São coisas distintas. Deputado Serafine. Presidente, só uma observação, no sentido de buscar aperfeiçoar. Na emenda ativa número 4, fala que as instituições utilizarão, será utilizado o fundo Sierge. Só que, às vezes, as instituições já devem gerar diploma certificado com outros fundos, com outras fontes de receita. Talvez aqui, ao invés de ser utilizado, talvez fosse melhor colocar um poderar utilizar, só porque elas já devem usar outras fontes, senão, pela lei em tese, teria que ser, obrigatoriamente, pelo FUNCIER, e eu imagino que devam usar de outras fontes. Pedir ao catedrático relator para que... Já estou alterando o parecer para incluir essa modificação. Depois fui eu que tomei as quatro gotinhas, está vendo? Sentiu todas as modificações. Mas, Vossa Excelência, me concedeu vista por uma sessão? Perguntar ao relator sem problema. Sem problema. Está manso. Não, eu perguntei se Vossa Excelência me concedeu. Não, conceda, eu consultei aqui o relator se ele fica... Não, não, ele está completamente zen. Então, o projeto está com vista para o gabinete deputado Carlos Mink. Passo ao bloco de projetos de relatoria do nobre deputado Pé Frio, Filipinho Raves, que foi assistir o jogo do Flamengo no Paraguai e fez o meu time tomar uma surra lá. Ele e o Carlinhos BNH. É, deu ruim. E o Delarolli também. Delarolli estava... Tira a responsabilidade dele não, que ele foi também, estava junto. Entregou o delator também, entregou o Delarolli. Se bater na mesa eu falo. Responsabilidade compartilhada. Item 5 da pauta, o PL 38223, autoreia do deputado Munir Neto, que fica instituído o selo de responsabilidade social Rio Pró Mulher, a ser concedido às empresas, às entidades governamentais e às entidades sociais que atuem no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, a qualificação, a preparação e a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. Para parecer, deputado Filipinho Raibs. Presidente, ontem eu mudei o meu parecer, só que não entrou na pauta de hoje, atualizada. O meu parecer é pela prejudicabilidade. Já existe uma lei, 9.173 de 2021, que criou o selo Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, o meu parecer é pela prejudicabilidade. Senhor presidente, para discutir, deputado Luz Paulo. Não, não, eu queria pedir vista, para não perder tempo com discussão. Exatamente, existe a lei, deputado Filipinho Raibs tem razão, e eu quero verificar se eu posso salvar o projeto modificando a lei existente. O que foi isso? Presidente, eu gostaria de pedir vistas conjuntas, porque, analisando o PL, ele é meritório. Eu concordo com a análise do relator, ele está correto, o deputado Filipinho Raibs. De fato, existe uma lei anterior da deputada Marta Rocha, mas também guarda razão o deputado Luz Paulo, porque pode ter algum aspecto que a gente possa conseguir agregar ao PL original. Então, eu queria pedir também vistas conjuntas. Então, o projeto retirado de pauta, com vistas compartilhadas para o gabinete deputado Luz Paulo e deputada Verônica Lima. O item 6 da pauta foi retirado a pedido do relator, portanto, é o projeto de lei 784 de 2023, de autoria da deputada Marina da MST, que estabelece a notificação compulsória dos casos de insegurança alimentar no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, não, no Estado só, no Botouro Rio de Janeiro, e na forma que menciona, o projeto é retirado de pauta a pedido da autora, do relator, desculpa. 7 da pauta, o PL 1434 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que declara a Festa da Laranja no município de Tanguá, patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Filipinho Raibs. Inclusive, a minha cidade também é conhecida como Cidade da Laranja, que é os Laranjais de Nova Iguaçu. Eu vou pedir a Vossa Excelência para a vista desse projeto, porque há um PL de declaração da Laranja de Tanguá, patrimônio cultural e material. Já tem um projeto. E aí me parece que é saber com a autora se a festa é, de fato, algo absolutamente tradicional, se não é, porque acho que acaba confundindo a ideia original do projeto em enaltecer a Laranja de Tanguá com todo carinho a Laranja de Nova Iguaçu também. Eu aproveito que o senhor pediu vista. Deputado Delaroli, seja bem-vindo. Porque foi bom chegar o deputado Delaroli. É bom o senhor pedir vista. Ele vai falar que a Laranja de Itaboraí é a melhor do mundo. Não, porque... Sem dúvida. Tanguá se emancipou de Itaboraí. A Laranja que dá em Tanguá dá em Itaboraí. Se não era melhor já fazer patrimônio material é a matéria de Itaboraí, porque a divisa é absolutamente... Porque, quando eu vou à feira comprar Laranja, os vendedores dizem Laranja de Itaboraí e a mesma que dá em Itaboraí. Então, se uma capital da Laranja, Itaboraí também deveria ser. Não sei se é. Enfim, tem aqui o... É 3899? É o 3899 de 21? Pedir para a vossa excelência depois analisar com cautela. E, de qualquer forma, com vista, a gente, ao longo da semana, dialoga e reinclui. Claro, claro. Obrigado, então, deputado Filipinho Raves. O projeto está retirado de pauta com vistas para o meu gabinete. Correto. O projeto 8 da pauta é o 1496 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara a cidade de Cachoeira e de Macacu como a cidade das águas fluviais cristalinas do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Filipinho Raves. Meu parecer é pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larolli. Item 9 da pauta é o PL 2937 de 2020, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a criação do programa estadual de conscientização sobre segurança no trânsito e educação na direção do veículo automotor na forma que menciona e da outras providências. Para parecer, deputado Guilherme de Larolli. Senhor presidente, meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Projetos de relatoria da deputada Verônica Lima, o 10 da pauta, PL 5100 de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que declara Patrimônio e Material do Estado do Rio de Janeiro, a marca Gentileza gera gentileza, e as obras do profeta Gentileza localizadas sobre o viaduto do gasômetro no bairro do Caju, município do Rio de Janeiro, para aparecer deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade, senhor presidente, em discussão, para discutir, deputada Verônica Lima. Desculpa, que eu quase atropelei a vossa excelência. Eu imaginei que vossa excelência fosse discutir, por ser algo da cultura do nosso Estado. Muito rapidamente, quero aqui saudar a iniciativa do deputado. Todos, pelo menos a maioria das pessoas, certamente conhecem o profeta Gentileza e as obras que ele espalhou, sobretudo, aqui nos viadutos da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, ele é alguém reconhecido, notoriamente reconhecido, como um artista de vanguarda e muito importante. Então, esse projeto aqui é um projeto muito meritório. A gente está dizendo aqui que é um patrimônio material. Nada tem a ver com questão de tombamento, mas tem a ver com a questão do patrimônio material e do reconhecimento dessa importante figura e de toda a sua obra para o Estado do Rio de Janeiro. Então, um projeto muito meritório mereceu o nosso parecer pela condicionalidade. Concordo com a vossa excelência, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nas ruas quando ele transitava no meio dos veículos, fazendo a pregação, as frases e construindo as obras. A família morreu no circo? Dizia-se, inclusive, que a origem dele ter ficado muito perturbado foi o incêndio do circo em Niterói. Rezava a lenda. Rezava a lenda. Eu não sei dizer verdadeiramente, porque eu não pesquisei, mas avalendo a época. Senhor presidente, com a permissão da relatora, que eu acompanho o voto dela, mas eu queria pedir vista do projeto com uma única preocupação. Primeiro, dialogar com o autor, com o deputado Anderson Moraes, para ver se o intuito dele é preservar as obras que estão ali no... Enfim... Debaixo dos viadutos. Debaixo dos viadutos, que isso pode gerar um problema, inclusive, de desenvolvimento, no caso de demolição, que aí a gente teria que achar uma solução para não inviabilizar a demolição do viaduto que já está demolido, preservando a obra, de repente, colocando em algum local. Me permite uma parte do deputado Serginho? Eu queria uma parte também. Mas o viaduto não está demolido, não. Não é uma parte dele. No futuro, né? Presidente, me permita, me permita, sem prejuízo ao pedido de vistas do deputado doutor Serginho, a emenda, ela está bem assim, clara, né? Declara patrimônio material no Estado do Rio de Janeiro a marca gentileza. A marca. Primeiro, assim, a questão... A marca é a joia. E as obras. E as obras localizadas no Rio de Janeiro. E as obras. Mas o fato de ser patrimônio imaterial por si só... Exatamente por isso. A gente já debateu algumas vezes aqui. Eu estou entendendo a preocupação de vossas excelências. É porque talvez o intuito do autor seja preservado fisicamente. Aí seria material e não imaterial. Eu até me filio à preocupação de vossas excelências porque eu acho que quando é patrimônio imaterial, tem que ser a ideia, a concepção, a marca. não pode ser a coisa física. Eu me afilio a vossas excelências nesse sentido. E eu acho até que cabe fazer a consulta e ter avistas. Mas, assim, no meu entendimento, por que nós demos o parecer favorável? Porque quando bota patrimônio imaterial, para mim, já está salvaguardado o que é a ideia, a marca, a concepção, e não a questão física. Mas eu entendo a preocupação do deputado e... a dúvida é se o autor quer resguardar a condição física e a gente alteraria já aqui na CCJ. A preocupação do doutor Serginho é justa. Porque o deputado Anderson é irmão de coração dele, não vou dizer nem que é ideológico. É verdade. E ele está no sentido de ajudar o projeto Anderson. Exatamente. É isso. E, de repente, pode se transformar no primeiro caso de alterar o projeto para virar imaterial e material ao mesmo tempo, que aí preserva a ideia e a obra física. Enfim, mas, sem dúvida nenhuma, é consultar, até por lealdade ao autor, se o intuito é proteger a ideia, como bem disse a deputada Verônica, ou a obra física propriamente dita. Presidente, permite um pequeno destaque? Só para colocar essa história que o deputado Luiz Paulo aqui resgatou, de que a história do profeta Gentileza começou depois do incêndio do circo em Niterói, que marcou a história da cidade de Niterói e revolucionou todo o processo de cirurgia plástica no país, porque dali se começou de fato a medicina no país a tentar entender qual seria o melhor mecanismo de solucionar os problemas fluxos de queimadura, se colocou porque, o Gentileza, ele produzia essas obras nos viadutos do Rio de Janeiro e de Niterói. E, em Niterói, nós tentamos, no passado, deputado Serginho, recuperar alguns pontos que foram cobertos por outras pinturas, inclusive pinturas de manutenção da própria ponte em Niterói, e essas obras foram apagadas. E temos um escritor da cidade que relatou e catalogou todas as colunas e todas as obras e todas as frases existentes em cada uma dessas colunas. Então, eu queria me somar aqui ao projeto do deputado Alain, vou procurar junto com o doutor Serginho, para além de acrescentar esse tombamento ao viaduto do gasômetro, que também se estendesse para o município de Niterói, tendo em vista que em Niterói boa parte dessas obras já sumiram das colunas da ponte Rio de Niterói, mas, com certeza, as colunas existentes ali hoje não serão destruídas. Não existe nenhuma perspectiva futura de demolição das colunas da ponte Rio de Niterói do lado da cidade de Niterói. Então, acho que nós poderíamos criar também dentro do projeto uma possibilidade de recuperação dessas frases e aí manter a história do profeta Gentileza vivo no coração de todo o niteroense e de todo o carioca do estado do Rio de Janeiro. Então, projeto com vistas para o gabinete deputado, vice-presidente, deputado doutor Serginho. Item 11 da pauta é o PL 5872222, autorizado o deputado doutor Deodalto, que autoriza o governo do estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Saúde a disponibilizar os anticoagulantes Rivaroxabana, Dabigatrana, Apixabana, Eduxabana ou similares para tratamento convencional de trombose venosa para aparecer deputada Verônica Lima. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado, 12 da pauta, 459 de 23, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, barracão de Gargaú e da outras providências. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado, 13 da pauta, 481 de 23, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que obriga os estabelecimentos que comercializam refeições à distância a informarem seus cardápios a respeito do peso das porções servidas. Para aparecer, deputada Verônica Lima. É pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam o deputado Serginho. 14 da pauta, é o PL 675 de 23, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a criação da rota do patrimônio histórico de Itaboraí para aparecer, deputada Verônica Lima. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada, vai discutir, deputado Freire? Não, não. Vai discutir, deputado... Medivistas. Projeto retirada de pauta com vista para o gabinete do deputado Delaroli. Pela ordem, pela ordem, presidente. Vou chamar os trabalhos à ordem. Minha assessoria estava me falando do projeto no 11º. Eu queria sugerir à deputada Verônica, que é a relatora, para verificar que está tramitando na casa o PL 60... 6.014 de 22 da deputada Marta Rocha, que fala que é muito parecido do projeto do doutor Deldauto. De repente, verificar se não tem similaridade, alguma coisa assim. É verdade, porque esses anticoagulantes, eu me lembro que só verificar se tem similaridade... Só tem razão. Na verdade, o projeto do deputado Deldauto é anterior. Haja vista que o projeto cantado pelo deputado Fred é o 6.014, e o deputado Leodauto é 5.872. É anterior. Então, tem prevalência. Prevalece o mais antigo. prevalece o mais antigo. Ele é anterior, eu acho. De qualquer forma, a gente já tinha superado o projeto de votação. Então, para não criar nenhum embrólio jurídico, deputada Verônica, se fosse o caso, a gente já averigou aqui que não é. falaria ali em plenário e a gente faria uma questão de ordem em plenário. Eu verifiquei que é anterior, então, por isso que... Deputado, agora é o projeto 15 da pauta, não, 14 está retirado de pauta para o gabinete do deputado Delaroli, e o 15 da pauta é o PL 1527 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que institui o serviço permanente via aplicativo para combate à evasão escolar para aparecer deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade, presidente? Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam perguntam como estão, aprovado. 16 da pauta são os projetos de relatoria do deputado Vinícius Cosolino, que não está presente, mas autoriza a leitura dos pareceres. 16 da pauta é o PL 1575 de 2023, de autoria dos deputados Carlos Mink, Jário Oliveira, Marina do MST, que determina a inclusão do parâmetro de poeira sedimentável PS, nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, que são executados pelos órgãos e pelas entidades ambientais competentes no Estado do Rio de Janeiro, estabelece a concentração máxima permitida e dá outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emenda, a emenda número 1, que acrescenta que o Poder Executivo regulamentará a presente lei, é o que ele acrescenta. O projeto, o deputado doutor Serginho está fazendo o pedido de vista, portanto, não vou nem abrir a discussão. Só fazer uma observação para o doutor Serginho, talvez possa, doutor Serginho, deixa eu lhe dizer, na verdade, anteriormente, constava esse parâmetro entre os que seriam analisados, era até a antiga FIEMA, antes do INEA ainda, constava. por alguma razão, isso foi suprimido daquilo que era obrigatório. Depois dessa mais recente crise, em Volta Redonda, que teve problema muito forte e não foi analisado esse parâmetro, nós entramos com esse projeto. E, posteriormente, o próprio presidente do INEA, o Felipe Campelo, ele fez uma nova norma dizendo que vai voltar a verificar esse poluente, que é essa poeira sedimentada. Então, há acordo com o órgão ambiental que esse parâmetro volte a ser considerado. Não sei se era esse o ponto que originou o vosso pedido de vista, era só um esclarecimento. Eu queria aprofundar mesmo para ver até que ponto isso implica restrições de determinadas atividades, onde isso, de certa forma, pode atingir atividades industriais. Esse ponto que eu queria avaliar. Deputado Amorim, ou não, deputado Luz Paulo, eu queria fazer uma ponderação à vossa excelência. Pois não. Não é especificamente em relação a esse projeto. Há qualquer projeto. Quando o deputado emenda lá no plenário, é a questão do deputado. Eu acho que a CCJ não devia promover emenda dizendo que o poder executivo regulamentará a presente lei. Por quê? O poder executivo já pode regulamentar a lei que ele quiser e bem entender por que nós vamos dar uma atribuição ao executivo que é da dele. Aí, quando a gente bota isso, se o executivo não regulamentar, a lei não entrevigou. Então, eu acho que isso é um tiro no pé. Não tem aplicabilidade. Concordo com a excelência. É um tiro no pé. Realmente. A não ser que for uma lei específica que, de fato, tenha que ter uma regulamentação específica, uma coisa mais pontual. agora, lei genérica, se de razão o deputado Luiz Paulo levar em consideração, eu acho que pode ser até um entendimento nosso aqui para barrar essa questão que é meramente, acho que, deixa eu ver no molhado. A menos que seja uma lei geral que dependa de regulamentação necessariamente. Eu acho que isso poderia realmente ser adotado, essa ideia do Luiz Paulo acatada pelo presidente e agora pelo doutor Serginho, eu acho que é pertinente. A gente está criando uma atribuição que já existe e colocando uma possível postergação em caso que não seja feito. Então, a gente não ganha nada com isso. A não ser, como foi dito aqui pelos três, Luiz Paulo, presidente e doutor Serginho, que seja um tipo de matéria que exija realmente uma regulamentação, que não é o caso de 95%. A gente poderia, presidente, estabelecer estabelecer esse paradigma. Tem razão. E trabalhar para isso, é tudo que acaba criando restrições e óbvices à nossa atividade parlamentar tem que ser expurgado por nós mesmos. Parabéns, deputado Luiz Paulo, pela observação. Vamos consolidar aqui nos nossos entendimentos. Anotado. Projeto com vista para o gabinete deputado doutor Serginho. Passemos aos projetos dos pareceres às proposições de constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. Projeto 17 da pauta são os projetos de minha relatoria, PL 5242 de 2021, de autoria do deputado Jalmir Júnior, que considera o patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de São Unidos do Porto da Pedra e da outras providências. O meu parecer é pela juridicidade com emendas, sobretudo para acrescentar aquela emenda aditiva que já foi parâmetro nosso aqui, dizendo que não se trata de gravame para o imóvel, qualquer óbvio se associado ao processo de tombamento. Além disso, acrescentei aquela lei entre vigor na data de publicação e tirei a revogação das disposições encontradas também, por isso aparecer com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a pergunta são como estão, aprovado. 18 da pauta, 5759 de 22, de autoridade da deputada Alana Passos, que institui a política estadual de incentivo e desenvolvimento do tiro esportivo no Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. Presidente, deputado Luiz Paulo. Questões constitucionais ideológicas. Estou pedindo vista. Projeto retirado de pauta, projeto com vista, me perdoe, para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Item 20 da pauta, o PL 520, 23, de autoridade do deputado Guilherme de Laroli. Dispõe sobre a criação do centro entregado, desculpa. 19 da pauta, o PL 268, de 23, de autoridade da deputada Gisele Monteiro, que cria o programa Escola Amiga das Mães na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, pareceria pela constitucionalidade com emendas, tornando o projeto autorizativo. Em discussão. Pode discutir, deputado Flávio Serafim. Presidente, estou falando do projeto, acho que ele tem alguns méritos importantes da gente refletir no Estado do Rio de Janeiro e sobre a questão do cuidado das nossas crianças em especial, é que ele estabelece uma espécie de colônia de férias pública, obrigatória a ser ofertada pelo Estado do Rio de Janeiro. Isso é importante, quem tem filhos sabe como muitas vezes o período de férias é um período complicado de cuidado das crianças e a gente sabe especialmente que as famílias mais popularizadas, muitas vezes sem flexibilidade de escolher o período que vai tirar férias, etc., sofrem em especial com isso, muitas vezes configurando até uma dificuldade no cuidado dessas crianças que ficam sem a atenção de um adulto, etc. Então, acho que o projeto trata de uma questão que é fundamental. ele aponta que as atividades a serem desenvolvidas têm que seguir o que está previsto na Lei 13.014.15.2017. É uma lei que prevê que regulamenta o ensino médio. Eu tenho dúvida se colônia de férias tem que se transformar em extensão do ano letivo, o que não impede de ter atividade que também tem algum tipo de caráter pedagógico. Mas isso não traz inconstitucionalidade ao projeto. É uma dúvida de mérito que eu acho que o projeto acerta. Mas o projeto acaba trazendo um tema da pandemia e aí eu acho que ele cai em inconstitucionalidade e eu queria partilhar. Ele aponta que a educação deve ser considerada um serviço essencial e veda que as aulas tem mais uma questão de redação do projeto que eu não sei se é a intenção da autora ou não. Ela coloca o seguinte fica vedada a suspensão de alvarais ou licenças eventualmente emitidos pelo Estado das atividades discriminadas nesse artigo exclusivamente em razão da pandemia ou emergências sanitárias. Eu não sei se é um erro de redação ou se foi isso que a autora quis dizer que nunca nenhum alvará ou licença foi suspenso por conta de pandemia. E o Estado também não emite alvará nenhum pode dar licença de bom dia ou da vigilância só o município. O que suspende é o funcionamento em caso de uma gravidade do quadro. A gente discutiu muito aqui durante a pandemia se deveria abrir se não deveria abrir agora você de antemão vedar essa possibilidade do governador o governador dizendo que as pessoas estão morrendo achou que é necessário ah não não pode porque tem uma lei que Vossa Excelência sugere então a supressão do artigo 4º inteiro isso então vou aqui retificar o meu parecer na verdade ele já é o parecer o título do parecer já é com emendas constitucionalidade com emendas mas vou incluir no relatório no texto a supressão não só as emendas transformando em autorizativos mas também fazendo a supressão integral do artigo 4º e esse é o parecer para discutir o estado de bom só vou de memória na semana passada foi a pauta projeto de lei da deputada Tia Ju que tinha como objetivo nas férias escolares as crianças poderem ficar na escola com aulas de iniciação religiosa esporte lazer etc etc eu me lembrei porque eu fiz emendas a esse projeto eu não sei se esse projeto entra em contradição com o projeto da Tia Ju eu não estou querendo eu acho que seria recomendável fazer esse cotejo já que o projeto da Tia Ju já foi a pauta sim vossa excelência sugere o que cotejar da Tia Ju se dá para tirar de pauta por uma semana então o projeto vou dar com vistas ao deputado Luiz Paulo para essa discussão projeto 20 da pauta agora sim é o projeto do deputado Guilherme Delaroli que é o PL 520 e 23 que dispõe sobre a criação do centro entregado de monitoramento de estradas em costas CIMEE no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela constitucionalidade com emendas sobretudo a emenda número 1 e número 2 alterando o artigo terceiro e o quarto incluindo aqui o poderá e o poderá ser executado e aqui me dirijo ao deputado Delaroli para abrir a discussão antes de abrir a discussão porque o projeto de vossa excelência já é autorizativo no artigo primeiro no caput do artigo primeiro autoriza o poder executivo e vossa excelência acerta na técnica legislativa quando respeita aqui o que a gente tem colocado como disposição aqui da CCJ a determinação da CCJ orientação da CCJ no sentido de programas serem projetos autorizativos só que não faz o terceiro e o quarto então as emendas estão nesse sentido só para seguir a inteligência da ideia original de vossa excelência instituída no próprio artigo primeiro nesse sentido mas vossa excelência querendo discutir ou considerando que atrapalha o projeto de alguma forma eu não tenho o menor problema aqui em rever o parecer não mas considero que não há nenhum óbvio a ideia original de vossa excelência então em discussão parecida constrola de coemendas deputado Luiz Paulo o deputado Delaroli ele faz uma proposta que há décadas já é adotada nos países em tese ditos mais desenvolvidos é você ter um centro dotado da tecnologia de tecnologia as estradas terem câmeras as regiões que tem mais pontos como se chama negros de acidentes quer seja acidentes físicos de colisão de veículos quer seja por escorregamento de encostas você tem uma densidade maior de câmeras e nas grandes intempéries os operadores ficam olhando ali o tempo todo e evidentemente agora ainda tem uma tecnologia mais sofisticada que é a do drone a bala você pode acionar o drone também para supervisionar o projeto é da melhor qualidade como tese agora quando eu contactei esses projetos nesses países eles se ficavam retidos único e exclusivamente às autopistas e não a todas as estradas porque aí é praticamente impossível estar da vicinal etc etc então eu acho o projeto muito oportuno eu não estou discutindo constitucionalidade tem que ser autorizativo evidente porque tem um custo muito grande é claro que isso tem custo e a especificidade das estradas a gente deixa para emendar em plenário porque é mérito mas eu estou dizendo que é um projeto que avança eu até sugeri ao deputado Delaroria que visite o centro de operações da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro ali na cidade nova que já está instalado há alguns anos não é coisa porque ele tenta fazer esse monitoramento de uma forma bastante ampla na cidade do Rio de Janeiro e o Estado ainda não avançou nesse sentido principalmente nos momentos de calamidade para dar atendimento e etc eu acho que a ideia é bastante positiva não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam o governo são como estão aprovados 21 da pauta é o PL 655 de 23 de autoridade do deputado Filipe Hino Raves que dispõe sobre a instalação de detectores de metais em estabelecimentos de ensino público do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências o meu parecer deputado Filipe Hino Raves eu faço exercício aqui com a vossa excelência que a gente é reiterado às vezes às vezes retiro o projeto de pauta para dialogar com o autor original do projeto no sentido de salvar o projeto aprimorá-lo enfim mas como a vossa excelência está aqui presente o diálogo pode ser com a vossa excelência além disso eu tenho o juízo de não emendar projeto de colega no âmbito da CCJ seja ele qual for porque depois o tiro sai pela culatra a represária é bem rápida mas a minha o meu parecer pela constitucionalidade com emenda deputado Filipe Hino Raves primeiro dizer que me filiu a ideia considero absolutamente no mérito sensacional eu votarei com vossa excelência no plenário e encaminharei o voto pelo sim e por aí vai ocorre que vossa excelência a gente tem que tomar duas medidas ou vai o meu parecer pela constitucionalidade com emenda no sentido de transformar a linha autorizativa ou como não se trata de um programa mas sim de uma imposição e vossa excelência tem legitimidade para fazê-lo como deputado qualquer deputado pode fazê-lo a gente mantém a constitucionalidade com emenda mas aí utilizando a emenda para apontar a fonte de custeio porque é algo que gera custo e vossa excelência não aponta e aí no caso mantendo o projeto obrigatório seria inconstitucional já que não aponta a fonte de custeio então vou colocar o projeto em discussão até para ouvir os colegas que conhecem e atuam bem na pauta para ver se a gente mantém o projeto no sentido de torná-lo autorizativo ou se faz a correção necessária através de emenda para apontar a fonte de custeio entendeu o cerne da discussão deputado Luiz Paulo não eu quero eu quero e aí eu fico discutir mas de qualquer forma o parecer é para a constitucionalidade com emenda só vamos discutir qual emenda será para discutir deputado Luiz Paulo deputado Serafine e próprio deputado Silvio Filipinho senhor presidente nós estamos legislando nesse caso específico do deputado Filipinho Rávis sobre segurança pública e evidentemente com despesas para o poder executivo evidente que eu também não sei o preço de um detector de metal mas não custará menos do que mil reais se a gente multiplicar por mil escolas já deu um milhão e o estado tem mais do que isso em termos de escola então evidencia-se que tem um vício de iniciativa porque essa iniciativa tinha que ser tomada pelo poder executivo então não basta dizer a fonte de custeio porque se a fonte de custeio for o ICMS você não pode vincular o ICMS e você tem que dizer que o valor é esse também então eu acho que o seu parecer me permite uma parte breve eu me permita aqui com toda a venda de condição de excelência no sentido de um eventual problema relacionado ao vício de iniciativa porque cabe a qualquer deputado impor através de lei regras de ingresso nas escolas estaduais por exemplo eu me atenço exclusivamente a questão do apontamento da fonte mas ele tem competência de determinar que para ingresso na escola pública se faça uma verificação o senhor me perdoe o senhor põe isso da constitucionalidade não pode ser determinativo o poder legislativo não determina o executivo que faça alguma coisa que a competência da iniciativa é dele e tem ônus para o poder executivo então eu acho que a solução que vossa excelência deu está correta eu pedi discutir está correta ele tem que ser um projeto autorizativo ele tem mérito ele tem mérito mas ele teria que ser autorizativo porque também se a gente insiste nessa tese que o senhor está sustentando podemos insistir mas também teremos um outro problema depois que é o veto a derrubada do veto etc etc eu acho que muito mais importante aqui é o conceito é o conceito então presidente e a CCJ que eu também vou opinar sobre isso em 19 deu parecer pelo projeto similar pela inconstitucionalidade acho que parecer da CCJ pela inconstitucionalidade em qualquer ano não prejudica do projeto voltar foi em 2019 até porque dizer que é um projeto até tem que ficar aqui claro as vezes a gente apresenta um projeto a prova é vetado e não se derruba o veto aí tem que guardar o ano seguinte para representá-lo também não é verdade se a gente conseguir a assinatura de 36 deputados você pode representar no mesmo ano que o plenário disse assim eu quero discutir a matéria eu quero discutir a matéria eu acho que essa questão de 2019 para mim é absolutamente superar deputada Verônica Lima presidente muito rapidamente eu não gosto muito de ser repetitiva mas eu acho importante reforçar aspectos aqui colocados nesse PL primeiro dizer que o PL do deputado Filipinho é um PL meritório um PL importante no seu conteúdo porque a gente precisa realmente construir mecanismos de garantir a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes é crescente no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro a violência praticada contra crianças e adolescentes dentro dos estabelecimentos de ensino aliás não só contra crianças e adolescentes como também de profissionais de educação então você criar mecanismos de garantir a segurança da comunidade escolar me parece algo meritório e importante esse é o primeiro aspecto eu acho que a emenda de vossa excelência corrige com precisão porque é um projeto que cria despesa o que é uma prerrogativa do poder executivo então corrige com precisão e também no meu entendimento está superado o fato de ter tido um parecer contrário na CCJ anterior primeiro que é de outra legislatura não é nem dessa legislatura quer dizer se tivesse assinatura de um percentual de deputados e deputadas poderia ser discutido no ano anterior mas nem da legislatura é e também lendo os dois PLs eu percebi que o deputado se encarregou de agregar e corrigir aspectos que tinham sido questionados na CCJ de 2019 então eu já vou adiantando aqui o meu voto que será favorável com a emenda de vossa excelência deputado filipinho raiva parabéns pela iniciativa obrigado presidente inclusive primeiro queria agradecer pela emenda obrigado por fazer por aprovar esse esse projeto de muita importância para os pais para as crianças nas escolas estaduais dizer que o projeto do deputado Zaca ele menciona também sobre segurança armada e também não era autorizativo em 2019 então com essa emenda corrigida pelo presidente que é o relator desse projeto eu acho que a gente consegue avançar com esse projeto que é muito importante para as escolas para as crianças para os pais aconteceu aquele fato há um tempo atrás das crianças lá em Blumenau que quatro crianças morreram no Machado aqui no Rio vem acontecendo também e assim isso aí repercutiu hoje o mecanismo da informação é muito rápido hoje com as redes sociais a gente tem acesso às informações com a rapidez muito grande e eu sou pai e tem várias pessoas que trabalham comigo também que são pais e quando chega essa notícia a pessoa fica totalmente desesperada como é que vai ser porque a confiança a nossa confiança é nas escolas quando você vem bota o seu filho numa escola você vai para casa e fica em total confiança de que ali ele vai estar seguro e quando acontece uma questão dessa então é muito preocupante para os pais então eu desenvolvi esse projeto e vai passar mais quatro comissões e eu quero agradecer o nosso presidente que é relator desse projeto pela condicionalidade com a emenda e tornando o projeto autorizativo presidente posso dar todos os valores presidente meu gabinete pesquisou aqui o valor o portão metálico para fazer a detectação no metálico custa oito mil reais e aquele que pipipipipi que é o portátil depende da marca entre cem e duzentos reais mas precisa ali também de um operador profissional então a ideia melhor é o portão mas é oito mil reais me pronunciar rapidamente pode ser ainda deputado o Serafine tinha pedido a palavra antes depois Vitor Júnior e Vossa Excelência deputado Mink presidente primeiro parabéns ao deputado Felipe Raves acho que essa é uma preocupação muito relevante a questão da segurança nas escolas é um debate está sendo feito em diferentes países do mundo aqui no Brasil no Rio de Janeiro a gente também se deparou com situações que nos obrigam a refletir e se debruçar sobre isso felizmente não houve sequência nos episódios que chegaram a acontecer o que é importante e aí nesse sentido é reiterar as nossas escolas não obstante a gente possa buscar aperfeiçoar sua segurança como o projeto do deputado busca são espaços seguros são os melhores lugares para que as nossas crianças estejam seguras sendo educadas tendo acesso ao conhecimento que a nossa sociedade produziu mas obviamente a gente não pode desconsiderar o que aconteceu e se preparar da melhor maneira possível para que não aconteça outra vez nesse sentido acho que o projeto do deputado trata numa das questões sensíveis a gente sabe que a circulação de armas é um problema da nossa sociedade o fácil acesso a gente viu o episódio onde uma pessoa com uma arma na mão foi capaz de matar várias pessoas inclusive já dentro de estabelecimentos educacionais então restringir e limitar eu acho que pode ser positivo a questão que eu queria destacar e aí acho que esse é um debate que esse parlamento tem que fazer é que a gente está já na segunda metade de mais um ano letivo e as escolas não tem profissional as escolas não tem inspetor faltam professor em mais de 2 mil turmas os diretores de escola estão sobrecarregados e aí a gente vê um projeto que na verdade nem é tão caro 8 mil se considerar que algumas escolas vão precisar de 2 ou 3 vamos colocar que a gente precise de 2 mil a 3 mil detectores de metal no estado do Rio de Janeiro estamos falando de um gasto de pouco mais de 10 milhões de reais não é um gasto tão impactante o problema é que tem que ter o detector de metal tem que ter alguém ali do lado para fazer o procedimento necessário opa, parou, volta a gente não tem tem muita escola que falta até porteiro tem turno que não tem porteiro é o diretor que tem que ficar se revezando tem escola que tem interfone porque não tem porteiro aí na hora que é hora da entrada o diretor desce aí fecha sobe e fica no interfone aí tem que descer vários andares de escada isso é uma situação muito grave inclusive a falta de profissionais terceirizados porque concurso demora não sei o que agora até profissional terceirizado falta então isso é muito grave eu queria chamar a atenção para esse aspecto porque por exemplo um projeto como esse que se aprova se a Assembleia Legislativa fala não e a gente paga ainda assim seria um problema para ser efetivado nas escolas porque continua faltando todo tipo de profissional nas escolas e aí isso evidentemente agrava a situação da segurança porque você não tem um mínimo muitas vezes nem de controle não é de cuidado os adolescentes ficam andares inteiros de algumas escolas sem ter um profissional que esteja atento aí se tem uma briga você tem que torcer para os alunos se separarem porque as vezes você sabe que tem briga o aluno ao invés de se separar grita né queremos sangue quem nunca viu isso no ambiente escolar né então é muito grave essa situação nas nossas escolas eu quero destacar que o principal problema é a falta de profissionais né obviamente somada a desvalorização que eles enfrentam o projeto deputado acho que se soma no que diz respeito a gente pensar as condições de segurança mas mesmo um projeto como esse hoje acabaria tendo a sua aplicabilidade anulada pela carência de profissionais que tem na escola e o segundo aspecto é que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma jurisprudência consolidada de que gastos que são mais tipicamente da segurança não podem ser colocados como gastos da educação né então como projeto autorizativo acho que talvez a gente não precise enfrentar isso aqui se o caminho tivesse sido apontar a fonte de custeio talvez a gente tivesse que aprofundar esse debate mas como foi pelo caminho do autorizativo acho que o governo mesmo tentaria buscar no caso de aplicar essa lei porque esse é um debate importante que a gente teria que enfrentar mas mais uma vez quero parabenizar o deputado pela preocupação e acho que é uma iniciativa que pode contribuir desde que a gente consiga junto com ela enfrentar essa carência que as nossas escolas enfrentam deputado Vitor Júnior seu presidente só para enquanto vice-presidente da comissão de educação eu acho que a gente precisa da demonstração de mecanismos de defesa e proteção da sociedade fora dos momentos de crise que vivemos no estado do Rio de Janeiro em todo o país a gente geralmente começa a se movimentar quando acontece uma fatalidade quando um paciente tem algum problema dentro da rede hospitalar estadual da mesma forma na rede de educação do estado e a gente aí defendendo aqui o projeto do deputado Felipe eu entendo que esse projeto é de extrema importância porque ele marca a posição política dessa casa na proteção dos alunos não só da rede estadual mas da rede municipal também quando o deputado aqui possibilita promove aqui a possibilidade de convênio com as prefeituras também amplia com isso o programa de segurança nas escolas municipais e federais dentro de todo o território do estado do Rio de Janeiro e existe um sentimento de muitos prefeitos em tentar buscar esse mecanismo de proteção nas escolas e fica aquela dúvida isso é legal ou não é legal será que se eu exerço essa posição de implantar um sistema de segurança numa escola municipal eu vou ter condição vou ter algum problema legal em relação a isso então a gente precisa e aí enquanto vice-presidente da comissão de educação vou reforçar e vou pedir dentro da comissão que a gente traga um parecer conjunto de repente de todas as comissões envolvidas no debate e aí deputado eu não quero fazer emenda mas eu quero propor uma emenda a vossa excelência que pudesse encaminhar não precisa ser um equipamento fixo em todas as escolas a gente pode montar um sistema tipo a lei seca os municípios podem adotar batidas operações de rastreamento em todas as escolas de forma esporádica porque se existe um sistema de monitoramento fixo na porta da escola o aluno pode jogar por cima do muro pode inventar uma forma de entrar com esse tipo de equipamento prejudicial aos outros alunos dentro da unidade escolar e que se a gente possa promover isso de forma de forma volante primeiro que diminuir o custo operacional e aí eu acho que a gente não tem que discutir a questão do mérito orçamentário não é isso que a sociedade espera no momento sociedade espera o que essa casa legislativa entende do que é importante ou não o que é permitido ou não da política de segurança dentro das escolas do estado do Rio de Janeiro que seja estadual ou municipal mas que a gente possa tomar uma iniciativa então quero aqui defender o projeto de vossa excelência mas que possa ampliar para algum sistema rotativo para que por exemplo uma guarda municipal dentro de um município vamos equipar uma guarda municipal para criar ali um sistema volante a guarda municipal vai pegar na saída da escola para tentar saber de fato se existe algum tipo de equipamento que um determinado aluno esteja transportando para dentro ou para fora da unidade escolar e isso não é um pensamento de direito ou de esquerda gente isso é um pensamento de proteção dos nossos alunos não importa o momento que ocorra um crime ou uma fatalidade como essa a gente tem que entender que a modernidade e a tecnologia tem que chegar nas redes de ensino do nosso estado quando nós promovemos a defesa desse projeto nós trazemos a tecnologia não só para disseminar a educação em si mas para a proteção dos nossos alunos isso é a modernidade que essa casa legislativa tem que tomar uma posição urgente em relação a isso deputado Carlos Mink no mesmo eu serei breve porque fui contemplado por essas exposições do Serafine agora do Vitor Júnior mas deputado Filipinho Raves veja o debate que o vosso projeto originou aqui na CCJ vossa excelência foi um tema central agora como isso será feito foi levantado aqui os municípios se consorciarem combinar um equipamento fixo com móvel ser como disse agora o deputado Vitor Júnior um esquema de fiscalizações aleatórias tudo isso cabe o importante é que vossa excelência colocou no centro do debate a segurança e a prevenção esse é o mérito esse é o mérito naturalmente pode ser emendado nas comissões ou no plenário mas é óbvio que o vosso projeto é constitucional e caberá então ao governo usar os vários fundos que existem na segurança na educação e sempre o deputado Serafini também levantou a questão da falta de pessoal mas é óbvio que isso aí vai recolocar a importância de ter essas pessoas então ao contrário de ser um óbvio esse projeto recoloca a urgência de ter essas contratações para cuidar desses assuntos então o projeto é altamente meritório vista a discussão e a adesão e com as sugestões boas que os membros da CCJ apresentaram parabéns deputado Filipinho Raves deputado Filipinho Raves quero agradecer imensamente aqui nossos colegas aqui da CCJ dizer que é muito meritório mesmo que o nosso Flávio Serafini falou de repente com esse projeto a gente consiga fazer com que as empresas terceirizadas atuem que o governo tem autoridade autorização para poder conseguir colocar contratar empresas terceirizadas para poder realmente cuidar das escolas estaduais a nível do estado e também nosso deputado nosso amigo Vitor Júnior comentou mencionou aqui a questão também das escolas municipais que dá essa autorização dessa autonomia para os prefeitos poder colocar entre os 92 municípios essa segurança escolar dessa legalidade jurídica para a gente conseguir de fato acrescentar na segurança da nossa escola nosso intuito aqui como legislativo como parlamentares é ajudar é dar ideias ao governo dar ideias ao executivo para que possa fazer com que o nosso futuro seja melhor não só na educação quanto na saúde quanto em vários outros segmentos que nós fomos eleitos para poder estar debatendo aqui e estar fazendo projetos de relevância no nosso estado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado parabéns ao deputado Filipinho Raves pela iniciativa projetos do bloco de relatoria do deputado Filipinho Raves ao projeto 22 da pauta o PL 415221 de autoridade do deputado Rodrigo Morim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a modalidade esportiva denominada de futebol de salão futsal e da outras providências para aparecer o deputado Filipinho Raves juridicidade com emendas presidente em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam aqui presidente desculpa só fazer uma posição aqui a gente fez só um alterer aqui só tirei a a emenda 3 só tirado na emenda na emenda 3 é a primeira e a segunda mantendo o parecer original em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovado 23 da pauta é o PL 682 presidente só para parabenizar parabenizar vossa excelência pelo projeto 4152 futsal talvez seja hoje o esporte mais praticado no estado do Rio de Janeiro porque o futebol é o esporte principal e foi o primeiro estado da federação e a gente na verdade a gente tem na maioria das escolas as quadras poucas tem campo então quem gosta de futebol quem jogou na infância sabe que o que a gente mais joga mesmo na verdade é o futsal mais do que o o futebol propriamente dito e acaba que o esporte a gente não valoriza tanto e é fundamental a gente valorizar então eu gostaria de parabenizar a vossa excelência pela iniciativa presidente que possamos difundir inclusive com o ambiente adequado fica aqui uma proposta de parceria nossa deputado ser afim possamos incentivar a prática porque o Rio de Janeiro foi o mentor da prática esportiva mesmo no início da década de 90 deputado senhor presidente eu vou discordar de vossa excelência vou discordar de vossa excelência ele é um excelente criador de PL o futebol de salão não é da década de 90 não foi oficializado em 91 ele teve um auge no antigo estado da Guanabara na década de 60 e por exemplo um dos grandes times de futebol de salão da cidade do Rio de Janeiro era o Vila Isabel deu grandes jogadores e chegou a ser campeão da liga então o futebol de salão é uma prática muito antiga foi oficializado oficializado eu inclusive fui um peladeiro de futebol de salão e afirmo a vossa excelência que o deputado Filipinho Raves aprendeu a jogar bola olha a bomba no futebol de salão por isso que ele é um é um futebolista um jogador de dribles curtos ô coisa ô meu técnico aí já sou o titular do time obrigado a menção Niterói não fez menção tio Sam também outro célebre celeiro de craques do futebol de salão mas hoje até que ele está mais calmo e também o deputado Bink deputado Luiz Paulo deve ter tomado algumas gotinhas também porque na sessão passada ele se revelou apicultor mais um talento mais um talento é um futebolista e agora no futsal apicultor paisagista paisagista jardineiro perdeu as facetas do deputado Luiz Paulo na última sessão foi incrível presidente aqui presidente eu confesso a vossa excelência que quase todos os livros nos últimos 20 anos que saíram no mercado sobre árvores eu comprei se quiser eu trago aqui para o CCJ para ser fonte de consulta agora cortar as nossas espatódeas porque vai afetar as abelhas melíferas é exatamente incidivar e botar a árvore abaixo nós não temos volume de espatódea suficiente para isso porque é uma é uma planta exógena e uma planta linda linda ela é considerada assim como fosse uma orquídea africana de tão bonita que é então é só assinar lá que a paixão pelas árvores existe de fato o futebol é mentira futebol está no sangue quem foi peladeiro peladeiro sempre continua é isso aí então presidente primeiro parabenizar pelo projeto e até dividir aqui com nossos colegas aqui da CCJ semana passada aconteceu o aniversário de 70 anos do Zico né nosso ícone maior da torcida do Flamengo nosso grande ídolo também da Suderj de 78 anos também a Suderj fez aniversário e eu estive lá no Maracanã e eu pude presenciar a presença de várias crianças fazendo visitações no Maracanã tendo em vista essa questão queria até dividir com os colegas aqui eu vou ver uma forma legal junto a secretária de educação do nosso estado para que eu consiga promover um torneio ou um campeonato de futsal dentro lá da cidade de Nova Iguaçu eu não tenho estrutura para fazer em toda a bachada fluminense mas eu vou tentar promover na região que a gente é mais atuante que a gente conhece o nosso que a gente é nascido e criado e eu vou estar promovendo um torneio e o time que for campeão desse torneio a gente vai conseguir fazer essa visitação no Maracanã eu acho que é uma colaboração uma forma de colaborar tem muitas crianças aí que os pais não tem condições de levar no Maracanã e Maracanã é um palco de muitas histórias de muitas vitórias e que representa muito o nosso estado do Rio de Janeiro e eu vou fazer esse torneio e vou de uma forma legal vou ver a forma correta de fazer junto com o apoio da Secretaria de Educação para a gente promover esse torneio o time campeão eu vou entrar no site vou cadastrar e vou levar uma média de 45 a 50 crianças para fazer essa visitação no Maracanã muito bom parabéns deputado Felipinho Raves grande esportista incentivador do esporte e agradeço a vossa excelência o parecer eu vou chamar pedir vênia aqui aos colegas para chamar os trabalhos a ordem e a pedido do nosso colega deputado Vitor Júnior que está aqui conosco fazer uma uma inversão da pauta para trazer aos trabalhos o PL de número 36 36 da pauta o item 36 da pauta projeto de relatoria do deputado Della Role trata-se do PL 331 de 2023 de autoria dos deputados Vitor Júnior Rodrigo Amorim Rafael Nobre Luiz Cláudio Ribeiro Zeidan e Verônica Lima que dispõe sobre o fomento ao carnaval para o grupo especial e da série ouro e da outras providências antes de mais nada parabenizar o deputado Vitor Júnior não só pela iniciativa mas pela diligência na tramitação do projeto na casa e pela grande audiência pública que vossa excelência realizou no plenário da assembleia contando com várias figuras importantes para a organização do carnaval do Rio de Janeiro então dá o mérito aí a vossa excelência pela iniciativa então está invertida a pauta cantando o 36 da pauta o PL 331 de 2023 de autoria do deputado Vitor Júnior Rodrigo Amorim Rafael Nobre Luiz Cláudio Ribeiro Zeidan e Verônica Lima que dispõe sobre o fomento ao carnaval para o grupo especial e da série ouro e da outras providências para aparecer deputado Guilherme Della Role queria dar os parabéns ao novo deputado Vitor Júnior para aparecer pela constitucionalidade com emendas eu queria fazer só uma perguntinha deputado Luz Paulo ao autor deputado Vitor Júnior autor não o primeiro autor tem uma série de autores esse se esse projeto não tem confronto um outro projeto da deputada Marta Rocha sua colega de bancada não esse projeto na realidade a deputada tanto a deputada Marta quanto a deputada Verônica Lima apresentaram projetos que tratam de pontos diferenciados do conteúdo do nosso projeto a gente tomou esse cuidado e não existe confronto nos outros projetos que tramitam da casa relacionados ao samba que se eu não me engano não são nem dois são onze existem outros deputados também que se somaram a esse projeto inicialmente de nossa autoria e hoje incorporado por outros deputados que podem até o trâmite da votação final do projeto se anexar e só para registrar deputado fruto da audiência pública que nós realizamos nós recebemos um pedido para que as escolas mirins pudessem se incorporar na questão do fomento então atendendo ao pedido das escolas mirins conversei com diversos segmentos e a gente apresentou uma emenda anexando também o fomento das escolas mirins do estado do Rio de Janeiro com isso a gente fecha todo o pacote e eu quero pedir ao deputado Delaroli me comprometendo com o deputado Delaroli de defender que alguma escola de samba do grupo especial possa ter no seu conteúdo a laranja de tanguá de Itaboraí como fruto principal de destaque eu já queria pedir ao presidente para que comprasse lá a laranja de tanguá de Itaboraí através desse pequeno gesto eu quero convencer o relator que possa também aprovar a emenda aditiva que nós anexamos ao projeto das escolas mirins deputado Vitor Júnior a sua proposta é absolutamente inadequada laranja no carnaval não dá certo eu posso afirmar a vossa excelência que vamos ter muitos componentes na escola de samba deputado nós acrescentamos aqui a série prata também a série bronze a pedido do deputado Rodrigo Murim também perfeito não havendo quem queira discutir encerrada a discussão desculpa eu queria presidente muito rapidamente primeiro parabenizar o deputado Vitor Júnior agradecer pela possibilidade também de ser uma das signatárias e contribuir também para esse projeto de lei que é tão importante para o fomento da cultura no estado do Rio de Janeiro muito importante o que o deputado Luiz Paulo perguntou e o que vossa excelência respondeu porque vai ajudando a limpar o terreno daquilo que a CCJ compreende a gente está analisando muitas vezes nas reuniões vários PLs do mesmo tema quer dizer você tem um tema geral mas você enfrenta de maneira compartimentada porque tem aspectos que são diferentes e não comportam então foi muito pertinente a pergunta do deputado Luiz Paulo e muito pertinente também a sua resposta a deputada Marta Rocha tem um PL que fala sobre a questão do regulamento do marco regulatório de funcionamento do carnaval quer dizer marco regulatório está mais vinculado a forma de organizar a questões e aspectos burocráticos eu também apresentei um PL que quero deixar aqui também livre e aberto para outros deputados e deputadas que quiserem ser rafileiros conosco que também trata do fomento mas para blocos de carnaval e não para escolas de samba então acho que a pergunta do deputado Luiz Paulo é pertinente a resposta de vossa excelência também ajuda a ir limpando o terreno e fazendo avançar a nossa compreensão aqui na CCJ Obrigada Presidente Borinão deputado Mink para discutir Alô Bom rapidamente como todos enalteceu o projeto enalteceu o projeto inclusive eu sou fã incondicional do carnaval já desfilei em escolas desfilo sempre em blocos então a deputada Verônica também tem esse dos blocos queria dizer que isso é muito importante eu queria deputado Rodrigo Amorim lembrar vossa excelência que vossa excelência está em vossos ombros com uma coisa muito importante que é a discussão das emendas impositivas volta e meia isso volta a pauta e esse é um dos poucos temas que nós vamos ter 100% de consenso de consenso na todas as ideologias aqui há controvérsias eu acho que vai ter divergência que a gente vai querer um percentual cada vez maior não isso sim mas quanto a ideia de ter as emendas impositivas o próprio deputado Luiz Paulo já falou sobre isso em algumas matérias de jornal ele acentua em que áreas deveriam ser se não me engano saúde e educação deu uma declaração mas tudo bem isso daí não é o tema que a gente está discutindo agora o que eu estou querendo discutir é que esse projeto que é muito bom muito bom deputado Vitor Júnior e todos que se associaram ele cria um precedente que eu acho bom eu quero registrar porque no passado quando a gente fazia algum tipo de alocação específica com valores isso era considerado que a gente estava extrapolando então só quero dizer que esse excelente projeto com essa excelente iniciativa abre dois caminhos um mostra a relevância das tais emendas impositivas que é o que a gente vai discutir mais adiante o excelente está com esse encargo difícil e necessário e a outra é que abre um precedente para outros projetos que terão que determinar por exemplo uma remuneração aos catadores por material coletado e outros que constam valores então a gente eu quero registrar que a gente está criando um precedente que poderá eventualmente ser aplicado em outros claro com discernimento com base com fonte com tudo como esse projeto cuidadosamente trata eram essas duas observações e elogiando o projeto ainda em discussão me permitam aqui discutir em primeiro lugar para parabenizar o deputado Vitor Júnior sobretudo no que diz respeito a celeridade eu me recordo que ainda não tínhamos sequer tomado posse na casa encontrei vossa excelência momentos ali em volta do carnaval né ali no entorno do carnaval e coincidentemente no lugar que estávamos havia representantes de diversas escolas de samba pessoas que promovem o setor cultural e o tema que surgiu ali no rápido encontro era justamente esse que já era objeto de discussão de vossa excelência e nós ali entabulamos a ideia do projeto e vossa excelência imediatamente com competência apresenta um projeto que foi pouquíssimo modificado depois a iniciativa de vossa excelência em conduzir uma audiência pública que contou com a secretária de estado contou com vários representantes de várias agremiações vários produtores culturais então é a resposta que o cidadão precisa de nós é da resposta imediata a um problema que está colocado eu por essência e uma opinião pessoal eu me filie aquela tese de ser contrário a recurso público no carnaval mas como o bom é inimigo do ótimo e aquela velha máxima que o carnaval mais deve atrair recursos e nós podermos efetivamente quantificar detectar o volume desses recursos o que ocorre na prática é que desde que o mundo é mundo existe recurso público no carnaval só que de uma maneira atabalhoada em cima da hora o que não permite que as escolas de samba as agremiações tenham um mínimo de planejamento e acaba esbarrando muitas vezes na transparência porque cria-se ali naquele momento um mecanismo seja via lei de incentivo ou um fundo próprio e se faz uma correria tremenda nas vésperas do carnaval para liberar o recurso necessário para que a maior festa do planeta o maior movimento da cultura do Rio de Janeiro e eu me refiro ao estado não a cidade do Rio de Janeiro não só por vossas excelências serem da cidade de Niterói mas se fizermos um apanhado das últimas escolas no grupo especial campeãs do carnaval a maioria é do interior do estado e não da capital então fica aqui o registro em prol da transparência da moralidade da maior programação do gasto do dinheiro público e previsibilidade e retorno desse investimento para os cofres para o erário público é que vai a linha desse projeto parabenizar vossa excelência e o orgulho de estar como autor ao lado de vossa excelência nessa brilhante iniciativa em prol da nossa cultura do nosso carnaval da nossa manifestação cultural do estado do Rio de Janeiro então não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão só um instante eu até já discutir já nem poderia discutir vossa excelência pode tudo o seguinte essa eu vi agora faz referência ao fundo estadual de cultura como uma das fontes bom isso é uma lei de minha autoria que tem mais de 20 anos e ela tem mecanismos próprios quer dizer tem que passar por um conselho tem que ser enquadrado então é claro que vai seguir os mecanismos do fundo estadual de cultura e obviamente carnaval é cultura não há dúvida a respeito e a outra fonte que é o incentivado passa pelos mecanismos da lei de fomento sem dúvida é só isso para dizer quer dizer que não é uma coisa automática tem uma lei que tem um critério tem um conselho então tem que passar por ela mas já tem essa indicação com esses quantitativos e sobretudo como foi analisado aqui ressaltado por vossa excelência permite essa transparência e esse planejamento mas seguindo o que a lei do fundo diz me permite uma parte e outra coisa que foi uma criação da lei também cria uma conta especial a exemplo da conta eleitoral onde só se destina isso se abre exclusivamente para esse fim a cada ano de fácil verificação impõe limites de custo de gasto de custeio fruto dos aportes financeiros com o pessoal então uma lei sob o ponto de vista da transparência perfaz ali todos os requisitos de máxima transparência então brilhante a lei presidente só para desculpe só para registrar porque durante a audiência pública a secretária estadual de cultura tinha alertado em relação a abrir possibilidade de outras fontes então eu queria pedir a vossa excelência como autor também do projeto e aí para tentar sair daqui hoje com um projeto aprovado sem precisar voltar da comissão de constituição e justiça que possa anexar outras fontes além deixando em aberto o projeto não foi para votação ainda está em discussão isso de maneira verbal pediu ao relator lembra que eu vou defender a vossa excelência no carnaval mas pediu ao relator que possa incluir outras fontes para que possamos com isso a gente muito bom muito bom garantir foi bom a fala do deputado porque me alertou deputado Júnior o projeto necessário obrigatoriamente voltará a CCJ porque quando ele for a pauta ele será emendado e voltará aqui e aí se me permite quais emendas a gente pode fazer todas a gente tem tido uma cautela de não permitir apontamento de fonte de custeio genérica então no regresso com as emendas a gente firma aqui o compromisso de aprimorá-lo definindo claramente quais seriam essas outras fontes que são várias ok presidente o senhor pode emendar no plano presidente bom eu pedi para fazer aqui uma fala bem rápida em cima disso que foi colocado aqui agora na reta final do debate que é em relação a questão das fontes bom eu tinha bom qual é a minha compreensão né a gente quando elabora um projeto que dialoga direto com o poder executivo e que a gente de alguma maneira cria despesa a gente tem que buscar através de audiência pública conversas bilaterais compreender o que que pensa o gestor a gestora porque não é pretensão nossa engessar ou amarrar a ação do executivo então a gente tem que ter esse cuidado então assim garantindo a transparência mas garantindo também o nexo com a realidade sobre o tema o que que é importante a gente perceber no carnaval além da fonte do fundo de cultura a gente também tem incentivo através do ICMS pode ter a gente também pode ter convênio com prefeituras pode ter pode ter também convênio e parceria com o governo federal a gente pode ter patrocínio a gente pode ter N formas de organizar essa questão da fonte eu estou falando isso porque no meu PL que é o PL de fomento para blocos e eu acho que não sei se conversei sobre isso com o deputado Vitor Júnior ou não mas eu tinha falado isso em outros momentos nas reuniões da comissão de cultura que seria muito importante até para melhorar o projeto do deputado Vitor Júnior que ele pudesse ter essa abrangência que bom que ele colocou isso agora antes da gente votar que é a possibilidade de ter N fontes garantindo a transparência porque isso dá ao gestor e à gestora uma opção um leque maior de possibilidades de viabilizar os recursos é apenas isso para reforçar o que foi dito aqui porque assim está por exemplo no nosso PL de fomento de blocos e aí eu acho que fica até uma padronização boa só para a gente tomar cuidado presidente que a fonte determinada no projeto tem que ser do governo do estado porque o que está acontecendo fruto desse projeto diversos municípios do estado do Rio de Janeiro estão apresentando um projeto similar nas câmaras municipais possibilitando as prefeituras de aportar também recursos e da mesma forma na União eu estive conversando com o deputado federal com a Quá e ele está apresentando também um projeto a nível federal a gente só tem competência para determinar a ponte estadual qual é a preocupação das escolas de samba para não ficar uma coisa parece que que nós estamos restringindo que só venha recurso do estado eu entendi o que a deputada Verônica falou manda recurso para o estado o estado repassa não é isso o que nós queremos é diferente nós queremos o seguinte o estado é estado fomenta município é município fomenta a União Federal ou o município não repassa ainda que forma de convênio diretamente para nada eles repassam o recurso para uma fonte para um fundo específico uma vez que é incorporado ao orçamento do estado ele passa a ser receita o orçamento é estadual a gente só tem competência para legislar sobre o orçamento estadual o que eu digo sobre a questão de ampliarmos e aqui parabenizo a fala que acompanha a audiência da fala da nossa secretária estadual de cultura Daniel foi no sentido de ampliar outras fontes além do fundo estaduais obviamente mas eu só faço aqui a menção para que a gente possa em tempo oportuno nas emendas de plenário aprimorar o projeto nesse sentido para determinar de forma objetiva quais seriam essas fontes pontuais no âmbito estadual para não ficar no genérico outras fontes que é o que a gente tem recriminado aqui no âmbito da CCJ Presidente sem querer ser repetitivo eu não sei se eu me fiz entender é exatamente isso que eu estava reforçando quer dizer a possibilidade de você ter muitas fontes mas evidentemente recursos que passam pelo governo do estado agora se o gestor ou a gestora tiver um leque várias opções de aportar esse recurso vindo de vários lugares melhor para o projeto é na mesma direção quanto mais fonte de recurso melhor mais difícil a prestação de contas porque prestação de contas tem que ter a nota fiscal o gasto específico com muitas fontes você partilha uma compra ao meio não é algo muito fácil porque fonte de recursos públicos tem que ter prestação de contas então eu acho que ficar pública olha só se botar dinheiro da cultura imagina que cada escola leve um milhão de reais esse um milhão tem que ser a prestação de contas como ele foi gasto em que isto que é prestação de contas bom aí imagina que ela tenha outra fonte pública municipal uma prestação de contas estadual e municipal e elas não podem se superpor então tem que ser muita agora quando é dinheiro privado não mas dinheiro público não é gasto sem prestação de contas eu deputado eu até discordo deputado dos paulo a prestação de contas nesse caso é uma coisa simples fonte 62 fonte 63 vai lá embaixo independe da fonte que seja a prestação de contas é a minha não isto não é prestação de contas prestação de contas não importa mas ela vai ser feita de qualquer forma sim eu estou dizendo exatamente você faz um carro alegórico ali tem dinheiro de diversas origens na prestação de contas você vai ter que dizer o que do carro alegórico você se não não é prestação de contas repassa efeito em contas específicas e tem a determinação do que pode ser gasto com material e com insumo eu sei se é especificado que é gasto em material e serviço insumo também insumo material insumo sim tem que explicitar na prestação de contas o que que foi adquirido o que que foi contratado o que foi terceirizado etc cada coisa por fundo do gasto do gasto presidente me permite presidente me permite muito rapidamente a gente está adentrando mérito a gente já está há 40 minutos discutindo o que não é pertinente aqui não é vossa excelência não é que a gente vai e volta e vai e volta assim está claro que tem que apresentar outras fontes isso vai ter oportunidade na emenda de plenário como vai ser a prestação isso já está claro na lei presidente me permite muito rapidamente acredito que o projeto deva ter também no seu escopo alguma coisa para regulamentação do governo do estado né regulamentação por que muito provavelmente quando a gente fala de fomento a gente fala de edital né e na lei no escopo da lei do deputado isso não está colocado então assim bom dele é de escola de samba então não é edital de qualquer maneira o que tiver faltando aí que a gente não conseguir emendar certamente o governo do estado pode fazer uma regulamentação e aperfeiçoar só isso não havendo quem queira discutir encerrada a discussão se os que aprovam permaneçam como estão aprovado parabéns deputado vitor júnior obrigado deputado eu queria agradecer a vossa excelência a todos os deputados e agradecer ao deputado rodrigo amorim porque esse projeto de lei surgiu como ele falou fruto de um encontro nosso deputado rodrigo amorim estava cantando na hora numa roda pitbull raivoso depois que ele terminou de cantar nós fizemos a redação do projeto cantando esse projeto se tornou realidade então quero agradecer ao deputado rodrigo amorim e a todos os deputados a vossa excelência não filmou isso para a gente não mas está guardado no meu coração e na minha memória para o resto da minha vida quando vira a lei a gente manda emoldurar um de perro você podia repetir um de perro e branco da sua viradouro e do meu salgueiro que ambos compartilham essa semana eu fiquei de forma híbrida mas eu vou ficar ali na faixa de Gaza com vossa excelência dando todo apoio para manter a esquerda e a direita sempre equilibrada no plenário dessa casa preferencialmente de mão dada deputado Amorim o senhor vai terminar às 13 vamos terminar às 13 então eu gostaria de pedir a vossa excelência que antecipasse o 46 perfeito 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 então eu vou chamar os trabalhos à ordem conforme solicitação do deputado Luiz Paulo absolutamente meritória para que a gente discuta o item 46 da pauta é um projeto é de minha relatoria é um projeto de minha relatoria trata-se do PL 1396 de 2023 repetindo 46 da pauta PL 1396 de 2023 de autoria do deputado Luiz Paulo que acrescenta dispositivo na lei 2657 de 26 de dezembro de 1996 o meu parecer o meu parecer é pela era originalmente pela anexação não é a SPL 1848 mas é o 1849 de 20 mas eu vou retirar o meu parecer para que a gente possa a partir aqui pela ordem do deputado Luiz Paulo a gente possa refazer o parecer original deputado Luiz Paulo passar a palavra para o seu silêncio senhor presidente muitos estados brasileiros tem nestelação de devedor quanto mais e eu me esperei no estado de São Paulo principalmente você cria o regime especial tributário está claramente expresso no artigo 87A em casos especiais com o objetivo de facilitar ou de compelir a observância da legislação tributária e no parágrafo primeiro do artigo 87A o regime especial em hipótese de infração quanto mais a legislação ou de habitual na de prensa do contribuinte então é um projeto de regime especial tributário não se assemelha em nada com os restantes porque tem um outro projeto que depois de criar o regime especial já está tramitando você encerrar o relator aí a gente está definindo o que é devedor quanto mais e que punição cabe aquele que se torna devedor quanto mais então não é um não é um um projeto inovador já é legislação que tem em outros estados e a gente está visando preservar os cofres públicos sabe bem vossa excelência que a dívida ativa tem mais lá de 100 mais de 100 bilhões de reais 100 bilhões de reais em dívida ativa a Petrobras é a Poliposition tem 11 bilhões de reais escrito em dívida ativa e a Refit aquela do carnaval de 19 tem 9 bilhões de reais em dívida ativa e a Procuradoria Geral do Estado ano a ano consegue cobrar quando muito 500 milhões de reais a gente não consegue avançar não consegue avançar porque nestas grandes empresas no seu planejamento tributário elas usam artifícios de recorrer 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 na justiça e isso caracteriza quando feito seguidamente ser devedor quanto mais então é para a gente avançar para defender os cofres públicos eu não é nós temos legitimidade de propor qualquer projeto de lei sobre tributo a não ser quando a gente está dando isenção que tem que fazer demonstrativo aqui não trata de isenção nenhuma trata de trazer regras para que o Estado possa ter instrumentos de cobrança então senhor presidente eu queria pedir a vossa excelência e estou sustentando o voto pela constitucionalidade deputado Luiz Paulo de fato meu lugar se esrazou a excelência pela constitucionalidade a minha única dúvida é em relação a esse PL 1849 de autoria do deputado Márcio Canella é um PL que o deputado Márcio Canella conversou comigo na semana passada inclusive ele fez um pedido para que outro projeto dele pudesse ser ter o parecer de anexação que na verdade é o projeto dele mesmo mas de anexação ao PL dele próprio e aí eu passo o número da vossa excelência mas eu tenho dúvida porque eu vou cantar a emenda do projeto 1849 de 20 altera a lei 2657 de 26 de dezembro de 96 para instituir o regime especial de controle fiscalização e pagamento ao contribuinte do ICMS considerado devedor quanto mais então como o deputado Canella não está aqui pedir a vossa excelência que a gente faça um encontro com ele uma reunião nós três e possa chegar a um entendimento se não for o caso de um entendimento a gente avança mas não há problema de entendimento ele trouxe até um arrasoado aqui de algumas questões não há problema de entendimento porque se eu for avocar o passado eu fui relator e porque esse tema nunca andou na casa esta é verdade projeto deputado deputado Osório que eu não fui coautor porque eu fui o relator deputado Osório já não é deputado há muitos mandatos mas você pode desarquivar o projeto na questão não é essa a gente pode caminhar junto com o deputado Marcio Canella e quantos outros foram necessários porque eu vejo que isso não é um projeto que a autoria é essencial é essencial inclusive a própria assessoria deputada do Canella levanta a hipótese de uma autoria um desiste do outro e uma autoria mas o que eu sugiro até respeito ao Canella eu vou pegar o projeto só retira de pau e fica o compromisso eu vou pegar esse projeto do Canella e verificar se tem alguma contradição com o meu se não tiver eu mudo dele não há problema e fica o compromisso já declarando o próximo edital que o primeiro da pauta questão de ordem da próxima quarta-feira é o entendeu deputado Luz Paulo ou Carlinhos deputado Luz Paulo questão de ordem da próxima pauta projeto número um da pauta essa discussão depois de já ter avançado com o gabinete deputado Canella seja lá qual qual destino for me coloco como relator quais deles sejam aproveitados e a gente avança porque é um tema de fato relevante para abenizar o deputado Luz Paulo e o deputado Canella senhor presidente pois não deputado Mink pela ordem nós não vamos ter tempo de discutir hoje vossa excelência quer antecipar o projeto a gente inverte a ordem e faz agora eu só queria primeiro louvar o vosso dileto assessor Fernando que pegou 40 emendas e mais aquele relatório da polícia civil e ficou trabalhando de madrugada para apresentar um parecido não como nós só vimos hoje e também consultamos os peritos a gente queria eu tentei dar ainda na madrugada não a gente nem vai precisar a gente nem vai precisar pedir vista porque como não vai poder ser votado hoje a gente antecipa o estudo mas eu queria aqui registrar o esforço inacreditável ficou de madrugada estudando 40 emendas e mais um relatório vultuoso dos peritos da polícia civil e apresentou um substitutivo e como nós só tivemos conhecimento agora de manhã a gente ia pedir vista mas nem vai ser necessário porque como a gente não vai conseguir votar hoje fica o compromisso da questão de ordem e a gente já apresenta o deputado Luiz Paulo também está ciente e inclusive nós vamos ter uma audiência nessa sexta-feira sobre esse tema e os policiais vão estar presentes assim como a Secretaria de Segurança de Polícia Civil Polícia Militar então talvez para a próxima reunião a gente já possa trazer também contribuições que eventualmente surjam nessa audiência da sexta-feira mas então está registrado aqui o esforço do vosso competente assessor que se denomina Fernanda Murim não sei se passou a ter um vínculo familiar ou só afetivo com vossa excelência heteroafetivo deputado Mink então fica aqui o compromisso da questão de ordem que eu falei para votar em primeiro da pauta o projeto do devedor quanto mais na próxima sessão e o que seria o 76 da pauta hoje vira o segundo da pauta da próxima sessão a deputada Verônica inclusive presidente só para complementar rapidamente surgindo acordos ou sugestões nessa audiência como vai ser na sexta nós ainda poderemos na segunda apresentar ao verdadeiro relator para ele eventualmente introduzir algum tema no seu parecer que é vosso em família Rodrigo Amorim Fernanda Amorim seja quase a mesma pessoa deputado a deputada Verônica que teve que se retirar na verdade já é uma hora ela pediu para a gente se possível nesses minutinhos que ainda restam nossos aqui para votar o número o projeto o PL 43 e o PL 44 da pauta e retirar o 74 da pauta então está retirado da pauta o 74 e chamo os trabalhos a ordem para que a gente vote o PL de número 43 da pauta e número 44 da pauta são duas declarações de patrimônio na verdade o primeiro PL declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a ladeira da pedra do município do Carmo e da outras providências e o 44 da pauta declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a faculdade de formação de professores da universidade do estado do Rio de Janeiro FFP UERJ ambos os projetos tem um parecer pela constitucionalidade com emendas então eu vou pedir Vênia do colegiado aqui para que a gente vote em bloco ambos os projetos da deputada Verônica para a votação em bloco do PL do item 43 e 44 da pauta aqueles que aprovam votação em bloco perguntam como estão aprovada a votação em bloco e me perdoe quem é o parecer pode ser então é isso mesmo declarando imaterial quem é o relator o Vinícius só fazendo um adendo aqui sobretudo o deputado Luiz Paulo deputado Mink que no 44 na transformação no patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a faculdade de formação de professores da universidade do estado do Rio de Janeiro o relator deputado Vinícius Cozolino transformou em material o patrimônio e não imaterial eu vou votar o 43 então que não tem nenhuma polêmica em discussão o PL 1102 de 23 parecer pela constitucionalidade com emendas que declara patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a ladeira da pedra do município do Carme e da outras providências parecer do relator Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eles que aprovam perguntam como estão aprovado 43 da pauta 44 é o PL 1492 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro a faculdade de formação de professores da universidade do estado do Rio de Janeiro aí o parecer do deputado Cozolino é pela constitucionalidade com emendas no sentido de transformar em material vamos manter o imaterial que era o desejo inicial não há por que ser mais realista do que a rainha e fazer um tombamento de uma faculdade que fica dentro da UERJ vai impedir a UERJ qualquer tipo de alteração é uma unidade é uma unidade que tem projeto de expansão que passa constantemente por modificações por exemplo tem a discussão da implantação do restaurante universitário lá isso poderia virar um impedimento no mínimo se fosse para manter esse relatório eu gostaria de solicitar que a direção da faculdade fosse consultada mas mantendo o imaterial eu acho que preserva a intenção da autora e o projeto prospera então se vossa excelência assim permitir deputado Serafini vou designar vossa excelência como relator e haja vista a ausência do deputado Cosolino para que profira esse parecer na verdade passa a ser pela constitucionalidade com emenda só adotando aquela emenda que a gente já já faz a menção aqui que não faz qualquer alteração da súmula 5 da CCJ então vou designar chamar os trabalhos da ordem designar o deputado Flávio Serafini relator do projeto tendo apresentado agora o parecer pela constitucionalidade com emendas mantendo o projeto original imaterial então encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado eu vou algum colega quer pedir a inversão de pauta para para algum projeto em especial eu vou permitir aqui que a gente vote de relatório do deputado Fred que seria o próximo da pauta o 24 é um projeto de minha autoria mas na verdade é um projeto de 19 que eu menciono a palavra portadores já vi aqui obviamente aquilo que a gente já tem feito na CCJ então pedir que vossa excelência possa cantar o parecer no sentido de fazer essa alteração obviamente trata-se do PN 169219 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que autoriza o poder executivo a criar núcleo de orientação e apoio ao paciente portadores de epilepsia do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados existe algum bloco de anexação na pauta? tem constitucionalidade e anexação a partir do item 45 obviamente o 45 e o 47 retirados mas o 46 também retirado então seria a partir do 48 da pauta até o 64 que são os projetos de anexação que me parece não haver qualquer embrólio ou divergência então pedir autorização do colegiado para que a gente possa votar em bloco os projetos que são do bloco da indexação então o colegiado aprovando voto em bloco aqueles que aprovam votação em bloco perguntam como estão aprovada a votação em bloco algum em discussão e aí obviamente eu estou aqui retirando os 55 o 46 e o 47 que foram a pedido dos autores retirados 55 46 47 56 nos demais aberta a discussão aqueles que queiram discutir apresentar algum voto divergente nos pareceres originais pela indexação fiquem à vontade não havendo quem queira discutir em votação os pareceres originais aprovados e peço vener ao plenário novamente para votar obviamente ressalvados aqueles que foram retirados de pauta o 65 ao 78 que são os projetos pela inconstitucionalidade pedir 65 ao 78 e oito só um minutinho por favor senhor presidente alguns projetos retirados de pauta entre o 65 e o 78 não entre o 65 e o 78 não nenhum retirado de pauta gostaria de destacar senhor presidente o projeto 74 retirar de pauta deputado o 76 saiu de pauta pelas razões já apresentadas sim 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 74 então e o 76 o 75 também que a gente fez aqui 65 não está pela inconstitucionalidade 65 então tem que retirar o senhor está dando pela juridicidade com emendas não o 65 da pauta é pela inconstitucionalidade está a juridicidade com emendas é o projeto de autoria do deputado Anderson Moraes perfeitamente não aqui o meu está pela inconstitucionalidade teve um erro de eu acho inconstitucional mas está escrito em juridicidade com emendas é pela inconstitucionalidade então vamos corrigir aqui corrigir não é inconstitucionalidade isenta de custas não pode fazer isso pois é mas então repetindo do 65 obrigado pela observação deputado Luiz Paulo 65 pareceria pela inconstitucionalidade retirados de pauta o 74 o 74 retirado de pauta o 75 emendas de plenário a gente não vai votar então retirado é o 74 não é deputado Serafine retirado de pauta o 74 o 74 então estamos votando o 65 ao 73 todos os pareceres são pela inconstitucionalidade dos diferentes relatores senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado em discussão alguém queira discutir eu apresento a voto divergente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade agradeço a presença de todos a compreensão obrigado pela produtividade e fica aqui o compromisso de na próxima sessão relacionarmos aqui o item 1 e o item 2 da pauta respectivamente os projetos deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink obrigado pela presença de todos declaro encerrada a sessão até a próxima quarta quer fazer uma especial E aí o